Oi gente, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês um biquíni muito, muito fácil de fazer. Pra começar, você vai começar tirando a medida do seu busto, você pode tirar essa medida do seu corpo, que é o seguinte, a altura do seu busto mais 3cm. Então, o meu deu 15, acrescentei 3cm, ficou com 18. Eu tirei essa medida direto do bojo, porque o meu vai ter bojo, mas você pode tirar essa medida direto no seu corpo, que é a altura do peito mais 3cm, tá? E aí, eu dobrei o tecido ao meio, depois dobrei de novo, como se eu estivesse dobrando pra fazer uma saia godê. E a parte lá de cima, eu vou marcar aqueles mesmos 18cm que eu encontrei. Encontrei 15cm de altura, mais os 3cm. Esses 3cm a mais é pra fazer aquela dobrinha pra passar o cordão. Então, eu fui, ó, com a fita métrica, marcando 18cm lá de baixo até formar esse círculo. E aí, eu vou marcar e vou cortar. Prontinho. Depois de cortado, eu vou ficar com um círculo e aí eu vou marcar ao meio pra cortar esse círculo ao meio. Cortando, eu já vou ter duas partes do biquíni, né? A parte direita e a parte esquerda. Então, eu marquei um pique ali em cada lado pra que eu consiga marcar a metade. Peguei uma régua, tracei ali ao meio pra me cortar e ter esse círculo dividido ao meio. Agora, eu vou preparar os cordões. Então, eu vou pegar um cordão de 80cm por 3,5 e outro de 70cm por 3,5. Um deles, que é o de 70cm, eu vou dividir ele ao meio pra ser as duas alças e o outro vai ser a parte da cintura. Então, vamos costurar. Eu vou dobrar ele ao meio aí e vou pra máquina. Mas antes, você vai ter que fazer o teste de elasticidade. Eu botei um ponto aí, zigue-zague. Coloquei dois de comprimento e dois de largura. E deu super certo. Eu fiz o teste, né, que é esticando assim e vendo se vai romper o ponto ou não. Mas na hora de costurar esse cordão, você tem que costurar esticando um pouquinho ele pra que ele não... Depois ele não estoure o ponto, tá? Então, eu fico costurando e esticando. E aí, você vai fazer esse teste. Se você, caso for fazer na sua máquina reta doméstica, você vai ter que fazer esse teste pra ver qual o ponto do zigue-zague vai ser melhor pra o seu tipo de malha. Porque essa malha aqui estica muito. Se você usar uma malha suplex, mais grossinha, vai esticar um pouquinho menos. Então, vai depender muito do tecido que você for usar, tá? Então, agora eu vou desvirar. E eu escolhi usar esse tecido, que é um tecido mais indicado pra fogo, na verdade. Mas eu quis usar ele porque eu tava fazendo um teste pra ver se iria dar certo. Por isso que eu botei ele com bojo. Eu não gosto de biquíni com bojo, mas como ele é um tecido muito fino e ia ficar marcando, eu tive que colocar bojo. Então, como eu vi que deu certo o teste, eu quero fazer ele em uma malha preta que eu tenho aqui. Que é uma malha suplex, mais grossinha. E é isso. E se nesse vídeo tiver muitos comentários pedindo, eu faço a parte 2, que é a parte de baixo do biquíni. Então, deixa aí nos comentários se vocês querem a parte 2. Mas assiste esse vídeo até o final, pra vocês verem se vocês gostaram do biquíni. Aquela faixa de 70cm eu dividi ao meio, e a outra parte maior ficou com 80cm, a grande. Aí eu peguei os meus dois círculos, né, cortados ao meio. Dobrei ele assim, ao meio de novo. E agora eu vou encaixar essas duas altas de 35cm. Então, eu vou encaixar bem ali na parte do meio, que vai ser aonde ficar a alcinha do biquíni. E vou costurar nessas duas outras partes. Igual eu tô mostrando no vídeo. E agora eu vou encaixar o biquíni. E agora eu vou cortar o excesso ali, que ficou na parte de baixo. E vamos desvirar o nosso biquíni. E ficou assim. Agora eu vou fazer o seguinte. Essa é a parte onde você vai fazer uma costura ali embaixo, pra pregar. E na hora de fazer a dobrinha, fica mais fácil. E essa é a hora também onde você coloca o bojo. Se caso você quiser, se caso o seu tecido pedir. Porque vai ter tecido que não vai ter necessidade. Esse, no caso, teve. E aí, ó. Eu costurei ali embaixo. Na verdade, o bojo eu tinha esquecido de colocar e coloquei depois. No final vocês vão ver que o bojo tá no lugar. Mas vocês tem que colocar o bojo nessa hora aí. Antes de fazer essa costurinha zigue-zague. E aí, eu dobrei assim, um centímetro. E costurei em toda aquela parte ali de baixo. Porque é nessa parte onde eu vou passar o cordão, a alça, onde vai a amarração da cintura. Vocês podem ver que até aí, o momento, não tinha bojo ainda. Eu realmente tinha esquecido de colocar o bojo. E depois eu só descosturei um pouquinho. Depois que eu já tinha costurado. E coloquei o bojo, tá? Mas vocês colocam antes de fechar. Então, vamos pra máquina costurar. Tchau, tchau. Prontinho, ó. Meu bojo já está no lugar. É, já tá tudo fechadinho. Agora só resta pegar aquela alcinha de 80cm por 3,5, aquela segunda alça. E passar ali, pelaquela parte de baixo, dos dois lados. Acertar direitinho. E aí, o meu biquíni já vai estar pronto. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça a parte de baixo, tá? E eu quero fazer ele um preto. Porque eu adoro o biquíni preto. Eu tenho a sensação que bronzeia mais. E eu moro no Ceará. Então, por mais que esteja chovendo no resto do Brasil. Aqui também tá chovendo um pouco nessa época do ano. Mas eu decidi trazer esse biquíni porque eu vou muito à praia e é uma peça que eu uso bastante, tá? Eu sei que a gente tá numa época do ano que tá frio. Mas é isso. Quando tiver verão aí na cidade de vocês, vocês fazem o biquíni de vocês. Faz de várias cores. Então, bora lá pro resultado final. Não esquece de deixar seu comentário dizendo pra mim o que você achou. Se você quer que eu traga a parte de baixo. Se você quer que eu traga ele em outras cores. Eu, particularmente, prefiro sem bojo. Então, bora lá pro resultado final. Se você quer que eu traga ele em outras cores. Se você quer que eu traga ele em outras cores.